Parabéns pelo seu aniversário. Você certamente já ouviu essa expressão algumas centenas de vezes, não só no seu dia, como no dia dos seus parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, escola. Parabéns é a junção da preposição para, no sentido de indicar direção, com a palavra bem. É o mesmo que desejar votos para o bem. Nas festas, cantar parabéns é tão natural que parece até que sempre foi assim. Mas a verdade é que a música tradicional, dedicada aos aniversariantes, foi lançada no Brasil somente em 1942, quando a Rádio Tupi lançou um concurso entre ouvintes para definir uma versão nacional para a letra da canção que veio da Inglaterra. Celebrar o aniversário faz bem ao nosso equilíbrio emocional e psíquico. É algo que a maioria das pessoas amam fazer. Poder receber o carinho das pessoas queridas, sentir-se importante e num dia exclusivamente seu. É assim como em outros aspectos da nossa vida. O aniversário costuma envolver superstições, como fazer um pedido antes de soprar as velhinhas, cortar o bolo de baixo para cima, não comemorar antes da data, entre outras. As festas podem ser grandes ou pequenas. E nelas, a decoração, os presentes, a música e, é claro, o parabéns para você. Gente, eu adoro comemorar aniversário. Se vocês vissem hoje, está ali, convidado 1, interrogação. Convidado 2, interrogação. E daí por diante, eu vou chamar minha convidada, o meu convidado, que eu não sei quem é. Convidado 1, pode entrar. Gente, parabéns. Meu amor, tudo bem. Gente, olha, eu estou assim. Como é que eu vou apresentar um programa sem saber de nada? Porque você não sabe quem vem. Mas é bom, surpresa é bom. É bom? Você também não gosta de receber os parabéns antes? Como é que é? Eu não gosto não, eu tenho um pouquinho de superstição. Você fica com medo? E agora? O que é que eu faço? É, então, é, enfim, não sei, só não gosto. Não comemoro antes. Olha como eu estou gelada. É verdade. Nunca fiquei gelada nesse programa, Natália. Senta aqui, Natália, comigo. Trabalha desde os 4 aninhos, Natália. Desde criança. Novelas, filmes, séries. É verdade. Como é que você está? Me conta. Eu estou bem, estou bem, tudo tranquilo. Estou aqui lançando uma peça também, que a gente faz no final de semana que vem, lá em Niterói. Uma peça muito bonita. E chama Ensaio para um Adeus Inesperado. Sou eu e o Caio Manhente. Direção da Ana Beatriz Nogueira, da Lena Brito. Uma peça muito sensível, assim, com um tema delicado. Mas estou super feliz. A gente ensaiou pra caramba. Fizemos umas sessões viajando, né? Interior de São Paulo. Foi super bem recebido, espetáculo. E agora vamos fazer Niterói, que é a minha cidade. Sou de lá. Você é de onde? Eu nasci no interior de Alagoas. Ai, maravilhoso. Nasci em Santana do Panema. Fui morar em Paulo Afonso, depois Recife. Ai, Recife é maravilhoso. Eu amo Recife. Você gosta de dizer? Eu amo também. Aquela cidade me acolheu por 16 anos. Sei. Agora, vamos pedir um pedacinho dessa peça? Vamos. Vamos. No dia seguinte, ano inteiro, o meu marido levou uma cadeira de praia pra um canto do nosso quintal, onde a bachineira costumava colocar os lençóis pra sentar. Eu ainda disse que ia chover, mas foi inútil. Ele sentou-se e estacionou o seu olhar imóvel e sem brilho em algum ponto imaginário que eu não conseguia enxergar. Se ao menos você me dissesse o que você está vendo. Quando terminamos de jantar, a minha mãe disse que eu já podia voltar pra cama. Mas mãe, mãe, deixa eu ver que eu só fico na cama. Só assim você vai se farar logo. Eu obedeci. Eu voltei no meu quarto, deitei na cama e antes de dormir, eu fiz questão de imaginar cada um dos meus colegas. Mesmo com essa cara de menina, eu já tenho 45 anos, com meus 46. Gente, eu comecei só com quatro aninhos. Exato. E aí, Tarcísio e Glória no início, como é que é assim, né? Porque são monstros assim, um ator e uma atriz, são monstros sagrados. Como é que é pra você? Você não tinha noção na época pela idade, com quem você contracenava. É, eu acho que a minha sorte foi um pouco essa, assim. Eu acho que eu não tinha ideia do quão grandões eles eram e importantes e tal. E pra mim tinha tudo um tom de brincadeira, como na verdade essa profissão é um pouco, né? É uma profissão onde você tem que estar, tem todo um conhecimento, toda uma técnica, mas também você precisa desse estado de suspensão, que é um estado quase infantil mesmo, né? De jogar, de brincar em inglês, é to play, atuar, né? Então, eu acho que essa coisa de ter começado criança também me deixou com esse frescor um pouco, assim. De certa forma, é uma facilidade ou uma, enfim, uma intimidade com essa brincadeira. E em criança era muito isso, assim. Era muito divertido, achava uma graça fazer, eu sempre gostei. E muito legal ter começado tão pequenininha, é. Fico ruxa. Sete ou oito anos, eu fiquei um tempo trabalhando com eles, depois comecei a fazer as novelas, aí fiz, a primeira novela que eu fiz foi o Salvador da Pátria, que era aquela do Sassamo Tema, que represou recentemente. Ainda criança também, fazia a filha do Zé Vil, querida Lucinha Lins. Aí depois fui fazendo um monte de novela, fui parar no teatro, aí fiz cinema, aí já fiz de tudo um pouco. Agora, nessa peça, nós temos a história da perda de um filho. Bem intenso, né? Porque é uma coisa, assim, eu que sou mãe, Natália, eu não consigo imaginar como um pai, uma mãe, principalmente uma mãe, se refaz da perda de um filho, né? Você não é mãe. Como que você se preparou para fazer esse personagem? Eu tive muita resistência a princípio, pensando, puxa, eu não vou dar conta. E aí me caiu uma ficha muito óbvia, que é, eu também não sou uma policial, eu não sou uma médica, não sou uma prostituta, e na minha profissão a gente tem que estar nesses lugares. Os lugares de afeto e de emoção, a gente acessa eles, às vezes, por memórias pessoais deslocadas, às vezes pela própria história. A gente tem um texto muito bem escrito do Sérgio Hover. Eu tenho conhecimento de que o tema é espinhoso, é um tema um pouco tabu, onde as pessoas evitam falar, mas é um tema socialmente importante ser discutido, porque acontece muito, e sobretudo com jovens. Então, a peça, ela não fica só nisso, ela parte disso, para falar desse jovem, como é que ele encarava a vida, como ele percebia, que não necessariamente era um jovem que sofria bullying, ou que usava drogas, ou coisas que a gente, às vezes, associa ao suicídio de jovens, mas que tinha uma certa inadequação, que tinha um não lugar no mundo. E você vê o prisma dele, ele contando a história dele, o Caio faz muito lindo, porque ele faz com muita vivacidade, porque a gente tem uma ideia, todos nós, do Sérgio, passando pela Ana, Helena, e por mim, Caio, todo mundo, de que tem situações na vida de que você não tem muita resposta. É mais fácil que você diga, ah, se matou por causa disso. E, na verdade, é uma certa angústia que esse personagem carrega consigo, e todas as relações familiares, então a gente discute muita coisa na peça. E também, essa virada de chave dessa mãe, o tempo que ela precisa, e as relações ali, o núcleo duro dela, a rede de afeto que ela consegue ter, para, depois de um tempo, olhar para a vida de novo. Você nunca se recupera totalmente desse tipo de dor, como de várias outras dores da vida, né? Tem vários momentos da vida que você fala, putz, como é que continua daqui? E eu acho que é um pouco sobre isso. A peça, ela tem o exercício de dar a mão para quem já passou por essa situação, ou conhece alguém, e também para quem passou por outros tipos de dores, ou para quem se sente inadequado. Então, eu acho que é uma peça muito generosa. Não é uma peça fácil, mas é uma peça muito emocionante. A gente teve uma resposta muito surpreendente nas viagens, das pessoas saírem muitíssimo tocadas, e se perguntando coisas, e falando sobre as relações, falando sobre família, sobre conversa dentro de casa. Como se dão essas relações mãe e filho, né? Como é que você tem um filho? O quanto você percebe seu filho no dia a dia? O quanto vocês trocam, né? Porque a gente está num mundo de conexões, de internet, onde tudo é muito dito, mas, às vezes, no mais primordial, que são as relações amorosas, as relações íntimas, familiares, as conversas, às vezes, não se dão por constrangimentos, por falta de intimidade. E o quanto é importante você estar próximo dos seus, para, de certa forma, tentar evitar que essas coisas aconteçam, e também, se caso aconteçam situações trágicas, também você ter esse apoio para seguir adiante, né? Para continuar a vida, e com alegria, e com as coisas boas e ruins que tem na vida. É, e que apesar das dores, a gente tem que continuar. Exato, exato. E hoje, assim, eu acordei, e Natália, hoje, aproveitando, né? Todo mundo, ah, chega, então, chega a tal hora, porque eu nasci dia 13, né? Então, é amanhã. Mas, assim, você já começa a ficar muito mexida, né? Lembrando das coisas que passou, lembro muito do meu pai, da minha mãe, que eu perdi, eu era uma menina, lembrei do meu irmão, gente, já lembrei de tantas coisas hoje, fiz saudade do meu pequeno, né? Saudade do meu pequeno, meu irmão, ele faleceu muito pequeno, mas a gente tinha um grude um com o outro, então, assim, hoje eu já lembrei de muita coisa. Porque o aniversário é o seu ano novo, né? É o seu balanço, o que todo mundo faz junto no dia 31, a gente faz... Olha lá, meu pai, como era lindo, Natália. Que gatão, minha mãe. Olha que gata linda, maravilhosa. E eles foram muito cedo, né? Você tinha quantos anos? Aí, quando eles foram, eu tinha 15. Ah, uma menina, né? Uma menina, né? Mas, assim, por outro lado, você falando dessa questão que a gente precisa nos reerguer e nos refazer, porque a nossa vida, e a gente precisa honrar a nossa vida, eu estou aqui. Claro, maravilhosa. Graças a Deus, bem, vem minhas irmãs, bem. Estão dizendo agora que eu tenho que pedir um vídeo. Sabe, vocês vão aprontar muito comigo hoje, né? Hoje você está só sendo surpreendida, né? Vocês estão aprontando muito comigo hoje. Vamos. E aí, amor? E aí, mãe? Estamos aqui hoje, dentro do mar, aí, ó. Visual incrível no Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa que a gente ama. passando aqui para te desejar um feliz aniversário, muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. Você continua sendo essa esposa maravilhosa, essa mãe extraordinária, fantástica. É isso aí, amor. Te amamos, tá? Beijo, amor. Feliz aniversário. Beijo do coração. Beijo, amor. Tchau, tchau. Gente, eu amo demais, meu menino ali. Não sei se vocês viram uma foto minha na adolescência. Não sei se você prestou atenção, Natália. Eu não tinha visto ainda, é. A cara. Aí, bota de novo. Ele é a minha cara. É a minha cara. E aí, tem uma... Olha aí. Você viu? Ele lá com... Parece mesmo, é verdade. É muita cara da mãe. Aí, eles falam assim, ó. Passa um vídeo. Eles nem me poupam. Eles falam assim, faz o... Dá um recado e depois pede um vídeo. Vai chorando no intervalo. É isso. Eles me... Eles pedem. Chamam o vídeo, aí eu choro. E você, agora tem um recado pra dar. Pronto, agora tem que voltar. Apareceu na peça. Ai, meu Deus. Só um minutinho, Natália. Olha só. Deixa eu me recompor, gente. Quando a gente pensa em carrão. Já pensou? Ó, o Jeep Renegade, gente. Vem logo na nossa cabeça, né? Afinal, ele é o sonho de consumo de muita gente. E se eu te disser que esse sonho está pertinho de você, com o nosso título limitado, você pode ganhar um Jeep Renegade por apenas R$ 0,39. Gente, é maravilhoso, né? Cap Mania vem pra premiar. Se acostume, viu? Mas não para por aí, não. Com os números premiados, você pode ganhar dinheiro na hora. Olha só. São 10 prêmios de R$ 1.000,00 que podem ser sorteados na hora que você garantir seu título. Então, acesse o nosso site www.capmania.com.br ou o QR Code e garanta já o seu, viu? Nosso produto é 100% autorizado e legalizado. Lembrando o seguinte, é só R$ 0,39 para você conquistar esse tão sonhado Jeep Renegade e aproveitar viajando para todos os lugares que você imaginar. Então, não deixe para depois. Garanta já seu título por apenas R$ 0,39. Cap Mania, sua mania de ganhar aos domingos. Intervalo rapidinho. É um intervalo, né? Ou não é? Porque eu não estou sabendo de nada hoje. É intervalo e a gente volta já. Hoje vai ser uma festa. Bolo e guaraná. Muitos doces para você. Gardênia, parabéns. Toda sorte de bênçãos. Que seja um dia, um mês, um ano incrível como você. Tá? Estou cheia de saudades. Que as nossas energias se cruzem rápido. Porque você mora aqui no meu coração, tá? Que você tenha um dia incrível. Beijo! Feliz aniversário, minha querida amiga Gardênia. Hoje celebramos você e todas as coisas incríveis que você traz para o mundo. Que seu dia seja repleto de amor, alegria, momentos inesquecíveis. Estou muito agradecida por ter você na minha vida. Aproveita seu dia, hein? Espero que você tenha um aniversário maravilhoso. Fica com Deus. Beijinhos da sua amiga Angela Bismarck. Oi, Gardênia. Quem está falando aqui é o ator Igor Laje. Passando para te desejar um feliz aniversário. Tudo de melhor na sua vida. Saúde, felicidade e ainda mais sucesso. Fica com Deus. Gardênia, linda. Feliz aniversário, amiga. Muita saúde, paz, felicidade plena. Sempre por você. Beijo, carinhoso. Poxa, olha aí que maravilha. Hoje é aniversário da Gardênia, minha amiga. Que tem um programa que eu adoro, o Wiki. Eu estou sempre tão bem recebido quando eu vou. Então, eu queria desejar para você, querida Gardênia, um ano novo maravilhoso. Um início de ciclo. Que começa agora um novo ciclo para você deixar para trás tudo o que não foi legal. Trazer com você o que foi maravilhoso. E continuar seguindo a sua estrada de muita luz, muito brilho e muito sonho realizado. Beijo enorme aqui do Daniel Del Sarto. Feliz aniversário para você, Gardênia querida. Beijo. 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 Heiko. Heiko. Ela está dançando. Ele está dançando. Geral está dançando. Geral está dançando no embalo do meu som. Ritmo envolvente. Quando toca, Geral sente o tamborzão. Tamborzado. É tamborzada mesmo. Ahhhh! Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente quando toca Geral sente o tamborzão Eita, mas a boca... Ela desce, que desce, que desce. Ela desce, que desce, que desce. Ela desce, que desce, que desce. Quebra de latim, de latim. Ela desce, que desce, que desce. Ela desce, que desce, que desce. Ela desce, que desce. Depois de... Ah! Por isso que eu chamei o Coringão nesta semana. Coringão, estou com saudade de você no WhatsApp. Quando você vai ao programa... Tudo armado. Ele falou, eu estou malhando, depois eu te retorno. Me deu bolo. Mas aí eu fiquei... Poxa vida, ele nem me retornou. Ah! Se ele soubesse o tanto que eu gosto dessa energia dele, né, Coringa? Quanto tempo, né? Obrigado pelo carinho que sempre esteve comigo. Obrigado. E é por isso que eu fiz questão de estar aqui hoje. Eu não tenho dúvidas disso. Ele me deu um susto. Senta lá, senta com a gente. Ele vai sentar onde, Tininha? Porque, ô Coringa, hoje eu não sei de nada. Pode sentar aí. Natália Coringã. Natália deve ter dançado muito, Coringa. Dançou? Mas eu chamei para dançar com a gente ali. Ela ficou tímida. Você é tímida? Eu sou um pouco. Sério? É. Não sou tão despachada, não. Às vezes eu sou mais... Não sei dizer. Eu também sou tímida. Você é tímida. Eu sou tímida. Demais. Mas é engraçado. Às vezes a gente tem aquela ideia de que todo mundo que trabalha na mídia, que está no palco, é assim, né? Como que a gente pode dizer? Extrovertido. Extrovertido. Mas assim, que ele é tímido, eu já sabia que o Coringa é tímido, mas você não. Eu sou um pouco. Como vocês lidam com isso? Claro. Quando é para enfrentar o público a... É, porque artista e ser tímido é estranho, né? É estranho. As pessoas às vezes confundem. E ali, marrento. Não é nada disso. É metido, né? O sapão malhava na mesma academia que eu. Aí ele chegava primeiro que eu. E eu chegava logo em seguida. Quando ele me via lá de dentro, ele já dava um grito. Fábio Luiz. Ele me chamava pelo nome. O maior escândalo. Eu entrava... Calma a boca, moleque. Ah, meu Deus. Bastante maneiras. Eu chego lá, eu faço o meu exercício na linha. A gente até esquece, gente, que a criaturinha chama Fábio Luiz. Não é? Esquece. Porque para mim é Coringa. Quando fala Fábio, eu acho estranho. Você acha estranho também? Até você é estranho, né? É. É muito... Na minha infância, o meu apelido era Paulinho. Que não tem nada a ver com o meu nome. É, porque Paulinho. Meu pai e minha mãe arrumaram esse apelido. Tem uma história por trás disso aí que é longa. Fábio Luiz chama Paulinho. É. Aí comecei a cantar, aí adotei o apelido que eu não gostava de Coringa. É. Foi um bullying da professora dele, você sabia? Sério? Eu não sabia. Ele rindo demais na sala. Sei, tá rindo com a Coringa. Sem obedecer a professora. Pior. É. Vê se eu tô certa na história. É isso mesmo. Ele rindo sem obedecer a professora, ela falou assim, fica aí calado com essa boca de Coringa. Não foi assim? Desse jeito. Só que ela não sabia que ela estava ali dando o nome artístico do Coringa. É porque se você for ver, é legal, cara. Claudinho e Buchecha. Tinha Sinistro e Mião. Aham. Tinha Nélio e Espiga. Pô, ia botar MC Fábio. É. Porque a Fábio bota o MC na frente e vira MC Fábio. Não, não. Pera aí. Não, é bom o nome Coringa. Vai ser aquele lá mesmo. Eu adoro. Acho que super combina. É? Tu acha? Combina. E não é nada pelo motivo que ela falou, né? Eu acho que é um nome artístico mesmo que é legal. Eu acho que é um nome diferente, forte. Eu acho que tem tudo a ver. Por exemplo, eu postei um vídeo essa semana aí que eu jogo uma pelada de segunda-feira. Pelada do seu Carlinho. Seu Carlinho, um beijo grande. Vai fazer aniversário segunda-feira, né? E aí eu fiz uma jogada lá que não é tipo... Eu não sei jogar bola, não. Eu gosto de jogar, mas não sei jogar. E aí eu fiz umas jogadas. Eles filmaram lá. O parado todo. Aí eu botei lá uma música Brabo de pegar o Coringa. Que é uma música que a gente fez pro Flamengo. Eu e MC Nal. E aí ficou maneiro, pô. Falei, caraca, o nome é maneiro mesmo, né, cara? O cara brabo de pegar o Coringa. Agora falando de aniversário eu tenho um recado, mas olha só. Natália e você que está aí do outro lado. A Lara, filha de um grande amigo meu, de uma grande amiga minha, vi a Larinha com um ano, pra você ter noção. Fez 15 anos. Você estava tocando na festa dela. E foi uma das festas mais bonitas que eu vi em minha vida. Mas sabe o que mais me encantou na hora da festa? Foi a quantidade de meninas e meninos na faixa etária da Lara cantando todas as músicas do Coringão. O que é que mostra, né? Que a música, né? E ele é um dos percussores do funk. Inclusive, hoje nós temos o dia do funk, né? Verdade. É hoje? Não, hoje não. Foi dia 12 de julho, né? 12 de julho, né? Agora, dia 12 de julho é o dia do funk, né? É bem legal. Oficializado. Oficializado. E o Coringão faz parte, né? Desse movimento todo que a gente... É como que vocês começaram esse movimento. Você, Buchecha, vamos lá, lembrando. É, se a gente for puxar... Bob Ruhm. Teve uma solenidade no Teatro Municipal que reuniu artistas do funk desde os anos 70. Foi uma solenidade maravilhosa. Que lindo. Eu quero mandar um grande abraço pro Rogério Fernandes, que encabeçou tudo isso, né? E ali, eu costumo dizer o seguinte. É, tanto eu, Buchecha, o Marcinho, que Deus o tem, o Sapão, essa galera. Nós escrevemos páginas, né? Antes da gente, tiveram outras pessoas que asfaltaram essa estrada pra que a gente pudesse passar. E a gente só faz a manutenção pros próximos que virão. É, eu costumo dizer isso. Mas olha, essa manutenção nativa, porque você tem um show atrás do outro. A galera também, cheia de show. E eu observando eles cantando todas as músicas. Eu fiquei emocionada. Não, e uma coisa que ela não falou. Fiquei muito emocionada. Ela não falou uma coisa. Essa daí, tinha que ver. É, dançando tudo. Tinha que ver. Gente, tinha que ver, Natália. Dancei tanto, fui até o chão no outro dia, na hora que eu fui levantar. Meu amor, esqueci. Eu achei que ela ainda tinha, sei lá, adolescente. Fui com a Larinha até o chão, com o Miguel até o chão. Lá, todo mundo curtindo a tia. No outro dia, quando eu levo... Ai, Coringa. Os joelhos sempre... Agora é o seguinte. Falando em aniversário, começou o maior aniversário da economia na Rede Economia. E você encontra uma variedade incrível de ofertas e produtos. Comprou, economizou, ganhou. Vá pra loja mais próxima de você aproveitar, viu? No aniversário da Rede Economia, usando o app Clube Rede Economia. A cada compra realizada durante a campanha de aniversário nas lojas físicas, você ganha pontos em dobro. E tem mais, viu? Nas compras, a partir de 100 reais. Informando o CPF no Caixa, você ganha números da sorte pra concorrer a prêmios incríveis toda semana pela Loteria Federal. Tem iPhone 15. Olha que legal. Voucher de 250 reais. TV 32 polegadas. Fones, Bluetooth e Ecodot. É maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Aniversário Rede Economia. Comprou, economizou, ganhou. Arroz de um mingote, 25,95. Condensado Campos do Jordão, 3,99. Asa, 8,99. Antártica Superlatão, 4,29. Filipe Frango Ribele, 15,65. E tem mais economia. Alcântara Fiboi, 25,98. Papel Neve, 10,99. Tixam, 2,2 kg. 1,6 kg. Sai por 11,63. Rede Economia. É isso. Bora economizar na Rede Economia. E agora eu vou chamar o intervalo. Depois do intervalo eu vou receber mais convidados que eu não sei quem são. A gente volta já. Tchau. 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 meu amor só que eu falei pra ele essa semana o que eu te falei essa semana eu era exatamente que antes dele existir e era a minha oração não é vó senta lá com a tia deixa a boa sentadinha aqui pertinho senta com a tia lá olha o miguel quem tá com a gente miguel olha quem tá com a gente o coringão a natália gabi a avó olha essa daqui está emocionada eu tô emocionada por você por tabela olha pra vocês que estão nos vendo aqui eu tenho que falar assim todos os momentos da minha vida acho que o coringa já conhece um pouco da minha história talvez a natália mas assim quando eu nasci a minha mãe tinha 15 né avó minha mãe sabia cuidar de bebê a minha mãe pegava a minha chupeta e colocava na boca a minha mãe filha única dela e ela falou assim pra minha mãe meu pai vocês não têm condições são dois adolescentes deixa eu cuidar dela e eu cresci dormindo outro dia até postei um vídeo com a perninha assim por cima da barriga dela e eu não lembro da minha vida sem a presença assim sem a força sem a oração eu lembro que eu passei uma fase muito difícil da minha vida e um dia eu chorando muito ela me segurou lá em recife ela falou assim secou minhas lágrimas mais uma vez e falou assim olha pra mim você acredita em deus eu falei ela sabe quanto acredita ela falou assim minha filha eu oro tanto você vai ser tão feliz ainda e quando eu vejo a minha vida as minhas conquistas tudo que eu sonhei acontecendo sabe até olha lá endometriose que eu tive quanto eu chorei pedindo a deus que esse menino viesse as cartas que eu escrevia pra ele antes dele existir e eu falo assim poxa até eu estive na casa do zafi gravando com ele e usar filme fez chorar um monte beijo lu e aí eu olhei pra cama e falei vó hoje eu vou poder te falar pessoalmente você tinha razão a gente passou por tanta coisa e ela segurando a minha mão né gabi a sua mão da graziele que não está aqui que inclusive essa semana teve um livramento sofreu um acidente mas tá tudo bem e ela segurando a mão das três o tempo inteiro abdicando da própria vida pra cuidar da gente não foi vó são esses laços que sustentam a gente né que fazem a gente ir adiante assim que são tão importante né fala que aprontaram com você também que você não sabia que vinha no programa pra chorar sabia também gente não é coringa a família de alguma forma ela nos pega no colo nos momentos em que a gente mais precisa você já é avô não é coringa ou não eu eu sou avô eu até outro dia fiquei bobo eu falei gente porque ele é novo demais né eu falei gente o coringa já é avô mas você sabe desse amor que eu tô falando sim sim quantos anos tem seu neto fez um aninho é pequenininho eu na peça também ninguém acredita mas eu na peça eu viro até avó eu tô fazendo uma peça que eu tenho um filho de 24 eu não tenho filhos mas e aí uma hora o outro filho tem né tem um filho e aí eu falo e agora eu sou avó poderia ser né tenho 45 poderia ser e esse menino maravilhoso que eu amo é seu filho fala pra mãe olha o coringão que você adora a gente dançando na festa da larinha coringão foi muito legal a gente vim aqui porque mesmo sendo meio que tradicional a gente vim aqui no programa né uma surpresa meio anual a emoção né de cada um continua sendo diferente até pelas coisas que a gente passa durante o ano como família com a avó e a gente vai construindo né eu crescendo agora que eu tô é ainda vou virar adulto mais pra frente e avó aí cada vez mais é recebendo novas emoções na família e você também que coisa linda né é vovó é bisa né a bisa dele eu tive bisa eu perdi minha bisa eu tinha 27 anos que a mãe dela o filho mais velho da gabi teve na verdade foi tataravó e a família assim que legal muito legal tão pedindo mais é pra eu chamar mais um vídeo gente Fala Gardene passando aqui pra desejar pra você um dia abençoado um feliz aniversário que essa data se repita muitas e muitas vezes que Deus te abençoe obrigado pelo carinho hoje e sempre tamo junto um beijo no coração Gardene muito obrigado por essa amizade maravilhosa que eu tenho contigo feliz aniversário pra você de coração toda a felicidade do mundo pra você te amo Oi pessoal da Bandeirantes aqui é a Jane Duboc queria jogar aqui um beijo muito grande pra Gardene com esse programa incrível maravilhoso que eu já tive a honra de fazer Gardene muita saúde muitas felicidades pra você a Bandeirantes tá em festa tem sorte de ter você um beijo grande parabéns Gardene lindona tudo bem ó lembra desse palco aqui ó você já esteve aqui tô com saudade de você aqui mas estou passando aqui pra te desejar felicidades parabéns que Deus continue abençoando a sua vida que Deus continue abençoando os seus sonhos a sua família a sua casa e eu tô te devendo uma visita aí no Rio lembra que você me falou que vai me levar no Cristo que a gente vai subir lá em cima pra ficar no topo da cabeça do Cristo Redentor então quando eu estiver aí no Rio quero ir com você fazer essa visita tá mas ó um super beijo aproveita o seu dia muito especial tá parabéns feliz novo ciclo beijo lindona Délia minha querida parabéns saúde felicidade tudo muito bom na tua vida mais sucesso ainda você é uma mulher linda maravilhosa empoderada tem um programa fantástico e as pessoas te adoram assim como eu parabéns saúde felicidade tudo muito bom sucesso te adoro garota quer dizer que hoje é aniversário dessa mulher maravilhosa que já nasceu com o nome de flor Gardênia parabéns pra você obrigada pelo carinho pela presença por tanta coisa que você faz pelo meio artista pelas denúncias que você faz feliz ano todo tudo de melhor pra você parabéns minha querida é um prazer conhecer você saúde gente que coisas lindas coringão tá dando uma de forte quem chama o intervalo miguel chama o intervalo pra mamãe que eu tô emocionada vem com a gente já já volta que ela abraça eu tô emocionada e aí então Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto